Olha gente, comédia da vida privada, deixa eu contar pra vocês, eu vinha toda empolgada ali no corredor, o TT tomou o celular do Genil, desligou, depois eu mostro pra vocês. Mas olha o que é que eu achei aqui, gente, olha o que é que Kekê achou, Kekê achou essas coisas mais lindas do planeta, olha. E aqui, Kekê desse gol, e sabe o que é que tem aqui pra eu mostrar a vocês? Que eu disse a vocês que muda todo dia, gente, que gatinho lindo, olha, ele segura em mim, olha gente, olha que da hora. Isso é lindo mesmo, isso é. Não, não. Olha aí, na barriga do Kekê da Duda. Vai pro céu, meu amor. Olha as cadeiras de Irene, mas de Eliana como é, gente do céu, eu vou mostrar pra vocês tanta coisa que eu fiquei besta, ó. A cadeira maravilhosa deles, olha a Derny e Irene lá, ela na preguiçosa e ele também. É maravilhoso aqui, né, gente? Gente do céu. Meu Deus do céu, olha que delícia aqui. Eita! Gente do céu, é muito bom, olha o bairro do Surucucu. Surucucu, ó. E lá o povo lá, ó. Na rede. Gente, isso é que é vida. Diz que não é. Olha. Gente, parece um quadro. Dá nota aí, pelo amor de Jesus. Aqui é na casa de Derny, de Irene, de Eliana, de Valker. Que nem eu digo a vocês direto, olha. Viro pra ali, paraíso tropical. Viro pra ali, parece um quadro. Olha que lindo. Meu Deus. Gente. Ah, deixa eu dizer pra vocês um negócio. Não briguei a estrada toda mais fina pra mostrar a serra? Ah, comédia da vida privada. Olha a serra lá. Olha a serra lá, olha. Espero que Antônio não venha cá desligar meu vídeo de novo, né? Olha. Olha a árvore. Como é assim? Gente. E tem? Já tem internet aqui? Tem. Ah, é um serra. É um serra. É um serra. Olha lá. Olha, gente. Que água limpinha, pelo amor de Deus. Né, Pepe? É limpinha. É limpinha sim. Gente, é transparente, ó. Transparente, ó. Céu, anil. E água também. E o surucucu maravilhoso. E a casa também. Já fizeram tudo pergolado. Já fizeram tudo, gente. Tudo que disse que ia fazer. Agora a Kekeda fala e não faz. Kekeda é um porre. Porque a Kekeda não tem verba. Sabe aquele negocinho que chama money, 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 money? Kekeda não tem, não. E quando vai me dar os cem reais? Mas eu paguei. Olha que suborno. Não, suborno não. Você me subornou.